Oi galera, bom dia, ou boa tarde ou boa noite, né? Não sei o que era que você vai assistir. Antes de começar o vídeo, hoje eu vou fazer aquele pedido de like, inscrição, comentários e show de bola. Deitei, aquele rolê de sempre. Sino, sininho. É esse rolê aí. Bom dia. Uh, peraí. Então, eu vou ler o seguinte. Eu peguei um papelzinho aqui, que é onde tá tudo que eu tenho que fazer hoje. Hoje é fim de semana, hoje é sexta-feira. Eu tô assim porque eu vou ter que ir no banco, aí depois ir pro trabalho. Tirei a minha mãe lá no banco, aí depois cartório. Eu tenho que fazer umas coisas, eu tenho que botar os meus clipes que eu tenho, uns vídeos gravados nos stories do Instagram, passar o repertório pro menino lá do evento, agendar os posts da semana no Facebook, fazer um clipe vertical daquele cover que eu falei, é Meia Noite 15, falar com... Ouvi umas músicas de um amigo meu, que é o Dave Lois, um conhecido, na verdade, ele faz som de rap e tal, acho que maneiro ele. Ouvi o álbum do Liera, Daniel Liera, produzi uma faixa, que é o Meninos Não Choram, do Daniel Liera. Gravar esse vídeo que eu tô fazendo agora, entendeu? E fazer um cover de algumas músicas ali. Preciso Dizer Que Te Amo, Rolling The Deep, Somente Necessária, ouvi umas paradas do Tim Lai e do Roberto Carlos. Show! A parada é o seguinte, estou... cansadinho. O último daily vlog que eu fiz foi... ontem à noite. Então, aconteceu muita coisa. Na verdade, não aconteceu nada. Mas é necessário eu fazer o vídeo, porque se eu não fizer agora, eu não vou conseguir fazer nenhum outro horário. E eu tenho que gravar eles de manhã, porque... porque sim. Pra eu criar um hábito e tal. Tô bem cansadinho. Meu YouTube tá ficando lindo, né? Inclusive, esses vídeos estão aparecendo lá e eu vou colocar mais material. Antes eu tava com a ideia de segurar as coisas que eu tô fazendo e postando e organizando depois, mas... eu cheguei... Da mesma forma que eu tô fazendo esses vídeos, à medida que eu consigo fazer, eu... tipo, eu consegui criar uma rotina nele, né? Criar, fazer... botar todos os vídeos diariamente. À medida que eu for fazendo as músicas e vídeos, eu vou divulgar eles direto, porque... me dá a sensação de que... pra mim mesmo, né? Que eu tô crescendo, que eu tô fazendo as coisas. Caraca, eu tô com olheiras horríveis, 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 porque eu realmente tô cansado, ó. Volta-me nessa olheira. Volta-me nessa olheira. Parece que... Não, esse daqui é normal, tá? Que esse daqui é... Sangue, eu tô rolando aí. Mas essa daqui... Sai, ó. Mas enfim. E... Acho que é isso. Ontem... As pessoas ainda continuam me dando... Em vez de oi, mandando nudes. Direto. Não sei o que fazer. Não sei o que fazer.